A todas, boa noite! Boa noite! É bom dar uma animada porque essa noite está muito bonita, com muita energia, de quem vai resistir na luta pela democracia. Eu não poderia, como estudante da PUC que sou, deixar de cumprimentar especialmente aos estudantes da Pontifícia Universidade Católica. Que orgulho de tornar, até os dias de hoje, essa universidade uma universidade de resistência democrática. E eu me orgulho de estudar nessa universidade e de ser presidenta da Uni, partindo daqui, partindo dessa tradição da PUC de São Paulo. Um dia antes da passeada do dia 13, quando a direita estava na rua, a sede da União Nacional dos Estudantes foi atacada. Tentaram invadir a sede para depredar, mas não conseguindo, apenas picharam o muro com dizeres ofensivos à Uni e ao presidente Lula. Isso nos lembra um período muito difícil da nossa história, porque a última vez que a sede da Uni foi atacada foi no dia 1º de abril de 1964, como o primeiro ato da ditadura militar que foi incendiar a sede da Uni, que na época funcionava na Praia do Flamengo 132. Sede essa que, esse ano, a gente inaugura reconstruindo a Casa do Poder Jovem e colocando na cara da direita que a nossa sede será reconstruída na democracia e com muita luta. Fazem isso para tentar intimidar a União Nacional dos Estudantes, fazem isso porque não se conforma que a Uni não seja massa de manobra da mídia golpista, não seja massa de manobra das elites, porque a Uni se propõe a representar os estudantes brasileiros, mas em especial os estudantes brasileiros de baixa renda, os negros, os estudantes de escola pública que agora não entram na universidade por causa do ProUni, por causa das cotas, por causa do FIER. Muita gente se pergunta, muita gente se pergunta, por que na passeada do dia 13, a média de faixa etária era 40 anos com ensino superior e alta renda? Onde estão a juventude, perguntam eles, que não estão nas ruas para combater a corrupção, ao lado de Sérgio Moro, ao lado de Aécio Neves, ao lado de Bolsonaro, ao lado de Marcos Feliciano? E a juventude responde ao se ausentar nas ruas no dia 13, que não é representada por essas figuras conservadoras e retóbitas. Nós somos os principais beneficiados das mudanças da última década. E não foi só por um governo, foi por muita luta do movimento estudantil pela democratização da universidade. Por isso, a juventude não se confunde, a juventude não se ilude de ir para a rua, de ir para as ruas, junto daqueles que entraram com a ação direta de constitucionalidade contra as cotas, contra o ProUni, contra aqueles que lutaram para que a gente não entrasse na universidade. não nos confundimos. E por isso, eles nos atacam para tentar nos intimidar. Mal sabem eles que essa também é fonte de nossa luta, assim a gente se fortalece e assim a gente tem convicção de que está do lado certo. E para terminar, eu queria dizer que é muito importante nesse ato a gente juntar juristas, artistas que se posicionam nesse período importante da política brasileira. Mas eu queria chamar a atenção que é nas ruas que nós vamos resistir democraticamente, que nós vamos resistir a esse golpe à democracia, que nós vamos resistir a esse impeachment furado. É nas ruas. e eu queria terminar convocando a todos e todas, em especial a juventude brasileira, para ocupar as ruas no dia 18. No dia 18, todas as ruas, para a gente ir à cultura. e para a nossa geração especial, e eu queria terminar da mesma forma que eu comecei, dando um recado para os estudantes, em especial da PUC, mas todos os estudantes que nos veem do telão lá fora, que nos leem nas redes sociais, na transmissão online, que para a nossa geração, o que está em jogo é o nosso futuro. E o nosso futuro é de luta, é de oportunidade, é de prazer no outro. Obrigada. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Ouviramos Renata Miele, do Barão de Tararé.